Bem, meus amigos, então chegou já o adversário, né? Então vamos jogar CB4, vamos ver o que o adversário tem pra nós, ah, que maravilha, olha! Então vamos, GF4, pra ver se vem na Napolitana, né? Ou na Dyatkov. Aí, ó, ele optou pela Dyatkov. Hoje eu vou jogar uma Dyatkov diferente. Vamos jogar uma Dyatkov diferente hoje. Deixa eu ver aqui o que eu posso mudar nesse trem aqui. Eu vou, ele troca, eu venho, ele vem, eu vou. Não, não dá certo o que eu tô querendo. Então vamos lá. E1F2. E agora sim com essa daqui, ó. Aí, ó, interessante. Isso que eu ia falar pra vocês, ó. Eu vou pôr as cinco peças aqui, ó, que é a minha ideia. Veja, ó, eu dou, ele toma, eu tomo duas. Ele vai, eu venho, ele toma e eu jogo, né? Se ele sair, eu venho, né? Se ele der qualquer outro lance, eu ameaço as duas. E vai ficar uma partida interessante, ó. Eu vou ameaçar duas por duas lá, ó. Olha lá, eu ganhei uma peça. Ele foi. Se ele vier, eu faço aranha, né? Aí, eu vou obrigar ele vir. Eu vou trocar pra trás e vou pôr a 1 lá, ó. Tá vendo? Vai ficar interessante a partida. Ah lá, ele veio antes de eu, é, de eu colocar a 1. E aqui, vai sobrar uma combinação, ó. Eu vou dar, dar, dar e tomar duas lá, ó. Ah, eu venho. Ele não viu, ele tinha que vir com essa, ó. Ah lá, aranha, ó, que eu falei pra vocês, né? E olha o rate dele, ó, muito bom, 1.587. Então, é o que eu falo pra vocês direto, né? Quando você vê, é, rate 1.400 jogando várias partidas perfeitas, sem erro, é, isso não existe, tá? Veja, se ele mudar lá, é dama já, ó. Ah lá, eu vou continuar, pôr na dama, ó. Se ele jogar lá agora, ó. Olha que beleza, ó. Então, eu vou continuar, ó. Se ele jogar aqui agora, né, eu posso fazer a dama. Ah lá, ó, eu vou jogar aqui, ó, trocar, que é mais seguro. Por que que é mais seguro? Porque eu tô ameaçando, ó, trocar, ó. Vamos lá, ó. Se ele vier, eu ataco, ó. Ele não pode sair, que eu dou as duas. Aí, ó. Novamente, ó. Eu vou, tá vendo, ó. Se ele vier, eu dou as duas. Se ele vier, eu dou as duas. Se ele vier, eu entro no meio. Se ele vier, eu entro no meio. Se ele for, eu entro ali. Ele basicamente só tem a troca. Veja que você vai reduzindo o número de opções dele, ó. Olha lá, eu já vou preparar pra dar e dar, ó. Olha lá. Agora, se ele vier, ó, eu dou e dou, ó. Aí, ele vem, eu venho, ele vem e eu vou. Tá vendo, ó. Olha lá, eu vou dar. E dá, ó. Agora, ele vem e eu vou, ó. Porque essa daqui ganha na oposição dessa, ó. Ela vai jogar. A hora que eu jogar, essa ganha na oposição dessa, ó. Olha lá, ó. E aí, fim triste de amor. Tá? Tá?